Olha o marreta do meu lado, oi meu filho. Cadê tu, pô? Já carregou aí. Não carregou pra mim não. Carregaram ele não? Agora, irmão. Caralho, o acesso é disso aqui, meu Deus. Mano, vocês estão muito bota. Ai, cara, oi. Presunto com baião. Olha aqui, tem alguém do meu lado aqui, véi. É o meu menino, é o marreta, é o meu filho. Que lindo, cara. O que é isso, pô? O que é isso, pô? Bateu. O avião bateu no ar, pô. Tá no trânsito da E2. Não joga pra cima, não fala não, né? É cobrana tudo, tá cobrana tudo. Puh! Opa, que tu voando, ó? Porra! Não, não dá um rádio, meu Deus. O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso, pô? Ó, galera, põe! Desculpa, rapaz, mano. Ó, mas não carrega, não. Sério que com o avião batendo no S-B. Ó, galera, todo mundo tá com tudo aí. Ó, vamos fazer, vamos fazer, arrependo. Vamos fazer isso aqui dentro aqui. Que susto, velho. Ai, que medo da porra! O que foi? Caralho, cara, de coadinho, caralho. O negócio levou o meu menino, velho. Meto do caralho, o nosso olhar do outro lado e voltou aqui agora. O que foi, caralho? Sai do meio, porra. Sai daqui, caralho. Sai do meio, porra. Sai do meio, porra. Vamos, porra. Peraí, sai do meio, sai do meio, Jaca. Tô dando 360 aqui. Nossa, tô lagado. Tá aí, é só ativar o vercim, que aí, pô. Mas não tá lagado, não. Ó, dá uma turbulência. Veio muita gente no avião, sobreviveu bastante. Vamos se ajudar, vamos pegar as comidinhas. Tá bom? Rapaziada, tá travando pra vocês ou não? Rapaziada. É só ativar o vercim, galera. Ó, vem aqui atrás pegar essa bandejinha aqui pra dar ainda pros amiguinhos aqui, velho. Ei, careca, porra. É o Lucão, velho. É o Lucão, porra. Ô, volta, tu vai, meu irmão. Tá lá, é pra lá, pega lá no final. Mas não, passe, 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 todo mundo, passe, passe. O que é que vocês tacaram a carne aqui? A carne tá só um torrão, irmão. Foi o que fiz, foi o que fiz. Ah, a carne que eu coloquei aí, irmão. Ele tá me preocupando. Tem água aí, não? É água, rapaziada. O Lucão tem pra ver se é rasqueira, filho. Não, calma aí. Não é que eu quebrei, é que ele tava só um bagaço. Parabéns a ele. Paca a sua rasqueira do carro. Não, calma, olha só. A gente tem que construir nossa casa em algum canto aí, parceiro. Acho que aqui não é um bom lugar, não, ué. Parece ser, na verdade, né? Porque tem, ó, olha só. Tem uma banda do avião acular e tem um barco aqui, pô. Tá ligado? É um canto bom. Mas só que assim, se eu não me engano, praia, rapaziada, é complicado. Porque é muito aberto, entendeu? Nem só isso, parece que o bicho, sei lá, parece que agra é mais aqui. Ei, porra. Quem tá chupando, quem tá chupando? É o meu veibe, é o meu veibe. Vou meter o pé, depois não acriar, depois não acriar a casa. Vou meter o pé aqui, vamo. Pô, precisa de água, de... Mareta, você vai ser o nosso cão guia. Ei, velho, pô. Ei, velho, na moral. Aqui, 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 ó. Tá. Puxa, 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 puxa. Aí, no cemitério aqui, tem fotinho, ó. Ah, falta o barco, pô. Rapaziada, pode vir comigo aqui. Eu conheço direitinho essa daqui. Caralho, o Minelica é ser uma lenda. O cara já tá com a cabeça muito baralho já, irmão. Também temos aqui... Caralho, o cara matou o tomara, não rola, irmão. Olha, galera, essa falei é só um pouquinho o tio aqui, tá ligado? Tem alguns narrativos das faletas que gostam de comer, gente. Bora, pô, que tem que comer, p***. Ei, vem que tem água aí. Você tem um ponte, você tem um ponte. Tô com pauzão lá. Irmão, irmão, irmão. Ei, tem como nós pegar o casco de tartaruga, hein, vem, pra fazer água. Ah, eu tô com um aqui já. Aí. É cá, tartaruga e graveto. Mano, o que foi que derrubou a árvore na minha cabeça, velho? Eu tô na merda, parceiro, na moral. Não, não, primeiramente, vocês estão derrubando a árvore pra quê? Pra enfiar essa armadeira do meu? Ele derrubou em mim também. Foi o Luca dessa vez, cara, esse merda. Não, não, pra que vocês estão derrubando essa merda dessas árvores aí? Pra que foi? Pra que é? Pra que é? Foi o Luca, não perguntei ele. Porra, não perguntei ele aqui, p***. Eu tava agradecendo o negócio aqui, cara. Pega em nós, Zé. Chama a Ana, Cátia, pra jogar. Vou chamar, vou chamar, vou chamar tua mãe aquela p*** aqui. Vamos pescar um peixe aqui, vamos pescar um peixe aqui, ó. Mano, dois gravetos só. Eu vou morrer isso, filha da p***. Não tá aqui nada não, tem. Tacou não, tacou, foi não, tacou não. Eu passei aqui, corri aqui, me tropecei aqui, taquei minha boca na tua p***. Você é maconheiro, p***. Vamos pescar aqui, rapaziada. Eu tô pescando um peixezinho aqui. Mano, eu tô muito na m***a, cara, esse cara... Mano, na moral, ele quer se ver mais não, irmão. Eu vou tá c***o. O que é isso? Era pra matar o bicho ali, p***. Pegando o bicho, hein. A gente tá do mesmo tempo, viu? Esse c*** aqui na boca dá um tapinho. Eu tô parecendo o Wind aqui, aprescando peixe aqui, ó, na mata. Pô, escutei algum peixe gritando. Escutei algum peixe gritando. Eu também escutei, eu também escutei. Eu também escutei, eu também escutei. Eu tô com muita fome, cara. Eu tô com muita fome, cara. Ei, rapaziada, p*** essa... P*** da p***, tira a minha... Ei, cadê essa p*** aí, hein? Que é isso aí? Eu fui, porque tacou. Foi você, foi você. Não fui, ó. Eu tô com descontado. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu juro que eu vou morrer, eu juro que eu vou morrer, cara. Pera aí, pera aí, na moral, na moral. O macaco puxou pra c***o, caralho. Mano, mas eu ch***o não. Boa, p***. Deixa o pacu quieto, mano. Mas só que eu não bate bota não. Queto uma p***, eu quero aquele c***o. Se tudo bater, ele não vai te bater não. Cara, na moral, eu vou morrer. Eu não sei como é que é que é para a vida, véi. É comendo, lembrando, 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 lembrando. Tem um remédio na bolsa, vê se você não tomou nada. E tem remédio, tem remédio aonde? É um vidrinho, é um vidrinho. Eu não tenho não, véi. Caralho, hein? Pior que eu não sei onde tem. Tu não tem não, ali, cara? Aqui que eu tenho remédio. Eu vou te dar, lembrando. Vou te dar, lembrando. Bota na p***, na p***, na p***, na p***, na p***, na p***. É pra ele, p***, é pra ele, p***. Tá que medo da p***, chão? Caralho, bicho, c***, aqui, 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 carne de bicho, carne de viado. Batei, p***. Lepão, olha, Lepão, pega aí. Eu tentei, mas não consegui. É o nome do bicho, p***. Aqui, Lepão, pega. Ele fica na esquerda, na esquerda, ele fica na esquerda. Vou fazer uma fogueira aqui, vou fazer uma fogueira aqui, ó. Aí, p***. Aqui, ó, falta pedra, falta pedra pra botar na fogueira aí, ó. Por fogueira de pedra aí é a braba. Com três peixes, bói. Vamos fazer um peixinho aqui, botar um peixe assado. Ei, vou pegar as caixas aqui pra equipar aí, ó. E aí, galera, cheguei, hein. E aí, ó. Boa, boa aí, hein. Como é que dá mais isso aqui, viu? A galera não tá lagando não, clã, ó. Tá lagando não, a fogueira, ó. Ô, observe aí se esse fogo não tá lagando pra você. Vocês botaram perna. Eu botei um peixe aí, eu botei um peixe. Cara, tá botando, comendo qualquer coisa aí, o bagulho sobreviver, caralho. E aí, quem é que vai comer essa perninha? Deixa pra mim, não. A perna sobrou pra mim, foi? Meu, meu, o perninho é minha, a perna é minha. E aí, ó, quem é que vai comer essa perninha, hein, galera? Tem como dar um... Vai comer a perna da galinha. Tem como dar um dedinho desse aí, não, na moral mesmo? Lepão, 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 eu tenho um queijo aqui, eu vou botar aqui um queijo. Um queijo, um queijo? Um peixe, um peixe, porra. Eu falei queijo. Aqui, ó, vou botar um peixe aqui, vou botar um peixe aqui. Tá aberto pra abrir a porta dessa perna. Que? Olha, ó. Você tá na maldade, você tá na maldade. Calma aí, calma aí. Você tá na maldade, né, gulho? Você tá na maldade, né, gulho? Vamos dar pedido no gulho. Tá na maldade, né, velho da puta? Aí, tá na maldade, gulho? Tá na maldade, velho. Tá na maldade, velho. Tá na maldade, velho. Tá na maldade, velho. Tá na maldade aí. Não pegou em tu não, seu filho da... Você é um índio mau, mais educado do caralho. Você tá na maldade também, você tá na maldade também. Felipe, que isso, cara? Vamos embora, vamos embora dessa porra aqui. Ai, gente, é um time, cara. Caralho. Marreta? Cara, eu acho que tem alguma caverna aqui, tá ligado? Que susto. Não vai me ajudar aqui, não tem porra aqui, não. Porra é essa aqui, né? Rapaziada! Caverna! A DGzinha, porra, bora! Que? Vai com essa perna, LKS. Que porra é essa? Peguei do Rollas, peguei do Rollas. Entenda aí, vamos, porra. Valeu, rapaziada, tô aí, né? Ô, vai dar uma travada pra chegar lá embaixo, tá? Porque vai carregar, relaxa. Vocês estão... Caralho, eu me perdi. Pra cá, mãe. Aqui, aqui, aqui. Aqui, eu achei pra cá, pra cá, mãe. Pra cá. Olha, pra você perder aí, já era, velho. Toda lá, porra, com as pernas nem meia. Fazer, cuidado, tá? Porque agora provavelmente são um local hostil. Nossa, tem outra descida. Não reconhecido ainda. Pode entrar aí. Ó, faz o seguinte. Tá com o machado no bagulho e um pano. Machado? É, e um pano. Nossa, faz um nível, velho. Ô, calma aí, que eu tô com medo, velho. Eu não sei o que é que tem aqui embaixo, não, parceiro. Aqui é homem, caralho. Aqui é homem, já fui na tua frente. Ih, como você tá sendo sinto aí, hein? Eu não sei o que é que tem aqui embaixo, não. Tá vendo um bicho aérona aí, eu quero ouvir, homo. Ei, 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 ei. Nunca tomei um susto. Aqui, gordo, aqui, gordo. Sozinho, eu tô sendo sintozinho, né, aqui, gordo. Ei, ei, ei. Aí, é, tô aqui, ó. Nunca tomei um susto em jogo de terror. Nossa, é isso mesmo, quem carrega, tá sabe? Tem outra descida, velho. Gordo, desce a milhão, desce a milhão, desce a milhão. Que pena assim, a gente vai pro inferno. Se bora, se bora, buscar petróleo, pô. Não, cê, cê, cê desceram aqui mesmo? Parece o cu da mãe do Lúcio, pô. Eu ia falar o cu da mãe do Lúcio, pô. Tudo pra caralho, parece uma fossa. Aí, ó, tem uns parados aqui embaixo, ó. Que que é a porra? Tu não desceu com um negócio na mão aí também? Um folheto? Eu também, eu também, aham. Tô pegando um folheto aqui. Tem remédio, tem remédio. Aí, lanche. Nossa, achei de lanche aqui, rapaziada. Ó, multi. Relógio, isqueiro. Bem, meu, gente, vocês tão... Pera, espera a gente, porra. Eu vou esperar aqui embaixo. Se vocês não desceram aqui, vocês estão devagar. É, devagar. Eu tenho uma tocha aqui, Gordo. Eu tenho uma tocha aqui, ó. Shift, porra. Vou pegar minha tocha também, velho. Vai do bem, porra, mesmo. Vai do bem, filha da... Bora. Tem um bagulho pra pegar bem aqui no meu pé. Eita, porra, pagoa. Pô, tem uma mão aqui, hein. Tem uma mão aqui, vai dar um, homem. Pega aqui, ó. Ai, quase apaga a minha tocha, pô. Quase eu tacar a tocha dentro do meu pé. Olha, tem coisa aqui, né. Tem um bicho sem cabeça ali. Ah, tem remédio pra cá, pô. Nossa, velho. Nossa, eu peguei. Eu peguei muito remédio. Coitado do... Como é aquele cara aqui? O era o moço, cara. Era o moço, é esse mesmo. A cabeça dele aqui. O que é isso, velho? Cadê? Irmão, você não vai devagar essa porra aí, hein. Quem foi que foi na minha roda? Vem quem é a mãe. Vem quem é a mãe que vai na frente aqui. Vem quem é a mãe. Ô, bebê. Nossa. Da puta. O que é isso? Ô, bebê. Ô, bebê, porra. É o bebê. É o mundo da devão, caralho. Cara, tacaram fogo no LKS, mano. Mataram bebê, mano. Eu tava cumprindo esse dinheiro ali, mano. Foi o marco, tá viu? Eu taquei esse aí, taquei esse aí. Ah, cara, isso aqui é água. Ah, dá pra ir pra cima e pra baixo. A gente vai pegar aqui pra cima. Acorda aqui, ó. Acorda aqui. Mais remédio, mais remédio. Fala o seguinte, usa o remédio de vocês e pega mais aqui, ó. Usa o remédio pra não deixar pra ninguém. Caralho, caralho, Lekinho. Qual remédio, qual remédio? Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Que chupa com o porra, que chupa com o porra. Vai lá, vai lá, vai lá, bobão. Cadê, 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 hein. Dá uma olhada nele aí, vê se tu gostas. Caralho, caralho, pô, 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 pô. Vira aí. Bate nele, bate nele, bate nele. A mãe deles vai vir aí. Eu quero ver, eu saio pegar a mãe dele de quatro aí. Já mataram o bebê dela já. Boa, pô. Vamos atacar o arco, vossa porra. Vai, Lucão. Eu vou, eu vou. Lucão. Vai, Lucão, só vai eu. Vai, Lucão, só vai eu. Vai, Lucão, só vai eu. Vai, caralho. Vai, porra, esse lugar vai, é bom. Não, irmão. Bate no filha da... Bati, bati. Saque, meu esquerdo tá esquemando. O bicho tá vindo. Almei, 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 almei. Almei, porra. Aê, pega a porra, cabaré. Bora, porra. Nossa, nossa, fudou, fudou. Pega, porra. Ela atacou com um p*********, meu irmão. Vai muito ruim, tem que haver aberta, Lucão. Tô indo pra um p*********. Ela atacou com um p*********, ela não vai ganhar. Ega, caralho. Matamos, porra. Boa. Ah, vou, vou, aqui, ó. Colhe aqui, já colhe aqui, ó. Já pega, já pega a carne, já pega a carne aí. Deixa passar nada. Eita, papacu, papacu. Relaxa, eu tô contigo, eu tô contigo. Um p********* aqui. Ah, tem um dento. Aí, porra. Vai, 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 vai. Tem que pique dentro dessa porra aqui, viu. Ai, fudou. Índio, só, só, só. Que porra é isso, velho? Que porra é isso, velho? Vai ajudar o índio, vai ajudar o índio, vai ajudar o índio. Índio, índio? É dois contra um, é dois contra um, porra. É dois contra um, caralho, porra. Cheguei, chegou o Jaga, porra. Em peso. É a tropa, caralho, do Jaga, porra. A Torquinha nunca trocou, pai. Eita, porra. Chega, porra. Tem uma proxuida aqui, tá, porra. Eita, porra. Caralho, papacu, papacu. Papacu, 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 porra. Ei, o cara vai me matar. Cadê o Luzes? A gente não tem aquilo tudo, a gente tomou tocando fantasma. Viu, a caralho, Ronda. Boa. Ah, porra, velho, quase vocês me mataram. Aí, cheio de mala aí, rapaziada. Tamo safe, dominamo, cara. É isso. Olha o Big Apo aqui, ó. Gaso Miner, Big Apo, Big Apo. Pra fazer arco, rapaziada. Cadê, cadê, cadê? Vem, faz caralho. Aí, ó, tem... Um pano e um... Ah, tem sinalizador e viu, rapaziada. Nossa, peraí. Calma aí. Mano, quer ver como ela sai daqui agora, meu irmão? Eu tô com muita flecha. Tem mais lugar pra descelar. Uma madeira, um pano e o quê? E a corda. Caralho, bagulho. Ah, que flecha comigo mesmo, parceiro. Uma madeira, pano e o quê? Eu vou fazer uma. Uma madeira, um pano e o quê? A corda. A corda? A corda, a corda, fica lá em cima na direita. Fica lá em cima na direita. Ele tem uma corda, não. Nossa, fiz o... Como que faz o... Equipe, remove, como é que é? Também tem corda aí. Eu não tenho corda, não. Como que junta depois? Como que junta depois? Ah, mas eu vou fazer corda. É só juntar pano, quer ver? Eu acho que a corda tava pra cá. A corda tava pra cá. Não, tava lá no início. Ah, pra fazer corda é só juntar pano, rapaziada. Só botar vários panos, pô. Ah, tem mais uma descida aqui, rapaziada. Sete panos, faz uma corda. Sete panos. Meu Deus. Eu quero saber como é que tem rapaz. Ah, rapaziada. Não, não tem pano, não. Beleza. Deixa eu ver se vai lá. Deixa eu ver se vai lá. Ó, relógio. Ele tem um relógio legal. Com a minha marreta, com a minha marreta. Ô, massa, que eu vou querer esse pezinho. Eu vou querer essa mãozinha aqui, né? Direitinho aqui. Bebe com unha. Rapaziada, desce aí que vamos estourar. É tudo, porra. Vamos lá, vamos lá. Desce, desce que ele vai estourar. Bora. Ai, tem um mapa aqui, ó. Peraí, que mapa é o meu pé. Deixa eu ver aqui. Oi, Maíra. Deixa eu comer uma mãozinha, papai. Ô, Rudy, tu subiu, Rudy. A gente desceu, tá? A gente vai estourar lá. Não sei onde é que eu tô. Tu subiu. Ah, não. Ele tá perdido, bichinho, velho. Eu tô pra cá. Do lado do lago, Rudy. Tu tá lá em cima. Eu não sei onde eu tô, Felipe. Tu tá em cima. Eu tava contigo lá. Onde tu me achou lá? Eu tô aqui ainda. Mano, tu tá em cima. Num lugar aberto, tipo, nas plantas e tudo mais. Não, eu tô numa caverna. Ele tá pra direita, cara. É só descer, Rudy. Eu tô descendo aqui, só que acaba o caminho do nada. Vem direto, vem direitão. Vai aparecer aqui um negócio pra descer uma corda. Ai, ai, proib. Me achei, me achei. Eu acho que eu vi. Tem vaga? Tem vaga, tem vaga? Tem, tem sim, meu lindo. Cara, eu tô pegando o furo. Por que que medo é essa? Alguém consegue me convidar? Alguém consegue me convidar? É o Limão, é o Limão. A gente vai te ajudar. Acenderam o bagulho? Tu tá no jogo, mora, já? Tô, tô, tô. Até agora. Acenderam o bagulho ali, já? Convidar para a sala, ver se dá pra tu vir aí. Eu acho que tu vai começar um pouco a time, mas dá pra ver nosso unique. Eu vou acender, hein, rapazada. Eu vou acender, hein. Vai lá, vai lá, então. Vai lá, vai lá. É maconha no jogo? Vem. Eita, porra, eita, porra. Puxa, puxa, puxa. Ai, porra, medo do carro. Rolado, rolado pra caralho. Agora, vamos, porra, vamos, porra. Tu vai ver nosso unique aí, Moraizão. Ah, era isso? Ah, tenho... Ah, não é coisa de verdade. Nem foda. Tem outro relógio? Tu tem outro relógio, Lucão? Eu tenho não. Alguém tem relógio aí? Olha se alguém tem relógio de inventário aí. Nossa, que mera, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho outra placa, eu tenho outra placa de 50. Porra, porra, vem aqui. Tudo polipão, tudo polipão. Polipão? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Pega aqui, vai. Deixa eu dar uma panela aí, uma caveira. Pega aqui, pai, pega aqui, pai. Pega aqui, pai, pega aqui, p***. Pega aqui, p***. Maita. Pega aqui, pega aqui. Como é que drop, hein? É só botar na bandeja. Bota a bandeja e que panela? Ah, tá bom. Bota na bandeja? Ah, eu fiz alguma coisa diferente. Tá faltando... Tá faltando só álcool, meu álcool. E o que eu tenho, eu tenho. Ai, o bebeito. Ele tá... Pega isso aqui, ó. O álcool tu toma. E o resto tu faz adinamite. E o resto tu faz comer a tua mãe, hein? Oi, ei. Para, para. Desculpa, Lucão. Olha o tamanho da cabeça ali que é essa. Ó, Lucão, ó, Lucão. Caralho. Ô, tomara que não tenha outro. Lucão é bonito, velho. Lucão é lindo. Lucão é carequinho, irmão. Muito feio. Para, galera. Eu tô soltando aqui mesmo. Nossa, esse fogo tem esse fogo da malagada. Criei a outra, hein, rapaz? Bora, bora que bora. Logo que bora, porra. Pode escarar aí, porra. Tá acima desse. Sai daí, sai do meio aí. Sai do meio aí. Sai do meio aí, porra. Vai lá na frente e joga, porra. Isso. Errou. Tu errou. Errou o caralho. Eita, que leg miserável. Aí, bora, porra. Cavena abaixo, caralho. Vamos, bora, porra. Vamos, porra. Vai lá, gol. Muito caralho. Aí, ó. Vamos, bora. Vamos. E aí Vamos. E aí Vamos. E aí E aí E aí